Qual é a boa? R$30,00, dá pra pagar, é um jogo legal, traz vários elementos de plataforma 2D, um jogo que é todo feito em aquarela, então assim, sabe aquela sensação de olhar a arte conceitual do jogo e falar, nossa que bonito, não vejo a hora de ficar pronto, a arte conceitual é o jogo, isso é muito legal, e junto com o jogo eu recomendo também a trilha sonora do jogo, que é muito, muito bonita, ela é feita pela pianista canadense Corde Pirate, esse sotaque francês aqui é porque eu morei anos em Lyon, jogo incrível, história muito bonita, pra você pescar, a história da princesa Aurora que um dia acorda numa terra distante, e aí se você conseguir fazer a sua associação óbvia, você sabe do que se trata, né? É isso? É isso. Boa. Gustavo da Kino. Então, eu tenho feito três coisas da minha vida, que é jogar FIFA, assistir a Copa e assistir Orange is the New Black. São boas coisas. São três coisas boas. Três boas coisas. Parabéns. FIFA agora, eu sou o técnico da seleção do País de Gales, e tenho desafios de classificá-los pra Copa do Mundo, que eu certamente cumprirei. Além disso, eu tenho assistido jogos da Copa, tenho investido o máximo possível de tempo em assistir jogos da Copa, porque é só de quatro anos. Isso, eu também. E eu assisti todos, inclusive os piores, Equador e Suíça, que ninguém dava nada. Exato, exato. O cara, toda Suíça, o cara caiu no meio do campo, levantou, continua jogada. O jogo da Colômbia também, 3x0 também. Foi muito bom, cara. Alemanha e Portugal, 4x0. E Orange is the New Black, que eu tô assistindo aos poucos. E, na verdade, assim, eu tô achando um pouco arrastado. Ela já não é tão, assim, brilhante quanto a primeira. Mas tá sendo bom, tá sendo divertido também de assistir. Quando termina, a gente fica, ah, vamos ver mais um e tal. Tá sendo legal. E aí, seu laminete, qual é o seu, qual é a boa? Bom, primeiro acabou Game of Thrones. Jorge Martins, beijo no seu coração, você é lindo. Eu amo você, parabéns pela temporada. Você vai longe, assim. Eu acredito na sua carreira e no seu futuro. Mas, na verdade, o meu qual é a boa é outro. O meu qual é a boa é o seguinte, que nessa carência, agora, essa fase sem séries, né, pra mim, eu resolvi começar a assistir o tal do Penny Dreadful. O criador dessa série é o John Logan, que é o cara que escreveu o Skyfall, 007 Skyfall. Penny Dreadful tem uma coisa muito importante, que é a Eva Green. Então, isso é muito importante. Ela é incrível, cara. Sim, é um terror. Não é American Horror Story. É diferente. Só que tem algo que é difícil falar que me incomoda nesse momento, mas vem na referência, né? Que é o seguinte, é a Liga Extraordinária. A Liga Extraordinária tem aquela história de misturar personagens. E em Penny Dreadful rola algo muito parecido com isso, né? Você tem vários personagens muito famosos que também interagem. Então, num primeiro momento, eu falei, pô, será que vai virar a Liga Extraordinária e tal? Sim. Parece que não. O meu qual é a boa, Salam Net? É um aplicativo, já que falamos de games nesse programa, nesse Braincast, você que está assistindo no YouTube e ouça o Braincast, e falando sobre o Capas do Mundo, eu estou jogando aqui um joguinho no meu iPhone, iOS. Tem um aplicativo que é o Flick Kick, é Football Legends, você pode ver aqui, ó, que bonitinho. Que é o mesmo esquema de cartas e tal. Então, ele tem esse lance também de você ir pegando cartas e montando o seu time. E ele é todo desenhadinho e tal, todo bem humorado, gráficos... Cartunescos. Cartunescos, exato. Obrigado, Liga. Ele mistura duas coisas, que é esse lance das cartas, de você comprando novas cartas, e ir montando um time melhor com isso. São todos jogadores genéricos. E a parte de jogar mesmo com o seu time é esses jogos de futebol pra celular, que é com o dedo, assim, né, que é justamente o nome Flick Kick. E conforme você vai subindo nas ligas, vão acontecendo coisas diferentes, como aparece o dono do time, os seus jogadores vão ganhando novos poderes, digamos assim. Por enquanto, eu tenho me divertido bem, só pra entrar aí no clima da Copa do Mundo, grátis, tá? É isso, então? É isso. Acho que é. Beijo do gordo? Valeu. Beijo do gordo. Beijo do gordo.